Eu já ensinei vários penteados cacheados aqui no canal, mas hoje eu vou te mostrar como preparar os seus cachos para um penteado perfeito. Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje é voltado para penteados cacheados. Para você que é cacheada e que sempre gosta de aprender penteados novos, como preparar o seu cabelo, como fazer uma definição, quais os melhores produtos usar. Ou para você que também é penteadista, minha amiga penteadista e sempre está se atualizando. Porque, gente, hoje no mercado, quem domina os cachos, os penteados cacheados, com toda certeza é um profissional diferenciado. E hoje eu vim trazer aqui, vim compartilhar com vocês como eu faço para modelar o meu cabelo, para poder definir ele, para preparar antes do penteado. Antes de fazer um coque, ou um penteado mais solto, independente do que eu vou fazer. Se você é cacheada, com certeza vai gostar desse vídeo. E se você trabalha com penteados ou está aí pensando em entrar nesse universo maravilhoso, esse vídeo também é para você. E se você ainda não me conhecia, é muito prazer! Eu sou a Nayara Andrade, maquiadora, penteadista e cacheada. E sempre venho trazer muitas dicas para vocês. Então, se não é inscrito, se inscreve, já deixa o like nesse vídeo. E no finalzinho, deixa nos comentários o que você achou, tá? Toda essa interação é muito importante para mim e para o YouTube entender que o meu canal, os meus vídeos são relevantes para ele compartilhar, para ele entregar para mais gente. Então, por favor, o seu engajamento vai ser muito importante para mim. Bola para o vídeo? Primeira regra importante. Sempre esteja com o cabelo seco. Ou a sua cliente precisa estar com o cabelo seco e definido para fazer um penteado cacheado. Isso também vale para o penteado liso, tá? Mas, para o cacheado, qual que é a orientação que eu passo para as minhas clientes? Que elas já finalizem o cabelo, que elas já venham com o cabelo finalizado e o cabelo seco. Isso porque, gente, eu tenho ali, eu separo uma hora para o atendimento, né? Então, dependendo do penteado cacheado, se o cabelo é muito comprido, ou se a cliente quer um coque bem volumoso, bem trabalhado, eu costumo levar um pouquinho mais do que uma hora para poder fazer toda a preparação, toda a definição de cachinho por cachinho. Então, quando a sua cliente chega já com o cabelo definido e seco, isso já facilita muito a sua vida. E se você mesma for fazer o seu penteado, então já comece assim, tá? Lava o seu cabelo, ou no dia anterior, ou no dia cedo. Já defina ele com o seu creme de pentear, a sua gelatina, ou o produto que você gostar, e deixa ele secar, tá? O mais importante para qualquer acabamento perfeito de um penteado cacheado é que o cabelo já esteja definido e seco antes de começar. Tá, o cabelo já precisa estar seco e definido antes do penteado. Mas como eu vou definir? O que eu vou usar neste cabelo? Aqui eu vou te dar dicas de produtos que eu tenho utilizado, que eu gosto, que funcionam demais para mim, tanto para o meu uso pessoal quanto para clientes, tá? E, primeiro de tudo, hoje lavei e hidratei este cabelo, está aqui soltinho, volumoso, bem maravilhoso. E o que eu estou usando, gente? Mas eu já sinto que eu já vou mudar, tá? E quando eu usar novos produtos, eu vou vir aqui e compartilhar com você se eu gostar. E os produtos que eu utilizei hoje no meu cabelo foram os produtos da Apsi. Gente, tem pouquíssimo tempo que eu conheci essa marca. Fui na feira de beleza aqui em BH, aproveitei e comprei um kit, e já estão acabando. A gelatina aqui já está no resto, e esse aqui é o creme de pentear. Essa aqui é da linha Crespo Power. E, gente, eu amei. O cabelo fica leve, fica macio, sabe? Fica solto, fica com movimento. Não fica aquele cabelo duro, aquele cabelo pesado, e com aquela sensação de cabelo seco. Não, fica um cabelo bem hidratado, e eu gosto demais. Então, a gelatina eu uso mesmo, porque eu já me acostumei muito com aquele efeito do cabelo mais durinho, do cabelo mais firme, e sem nenhum frizz. Frizz me irrita, gente. Eu não posso sentir que meu cabelo está enchendo, que eu já quero logo molhar e fazer outra fitagem, outra definição. Então, essa gelatina aqui eu gostei. Só que ela não é tão pesada. Sempre essas linhas para cachos, eu sinto que os produtos são mais leves. E, para a finalização do meu cabelo, eu já gosto de algo mais potente, sabe? Então, assim, o meu cabelo aqui está lindo, eu estou gostando muito. Mas, por exemplo, se eu ficar o dia inteiro com esse cabelo aqui, no final ele já vai estar inchado, ele já começa a perder um pouco da definição. Então, eu gostaria, para essa gelatina, para mim, ser perfeita, ela precisaria ser um pouco mais firme, um pouco mais potente. Já o creme de pentear, sensacional. O creme leve, mas um creme que deixa o cabelo definido, que não deixa o cabelo inchado. E quando eu termino de lavar, ou quando eu termino de finalizar, e ele seca, ele... Enquanto eu não abro o cabelo, os cachos, eu aperto, ele fica bem definidinho, sabe? Fica bem durinho, assim, de um jeito que eu gosto também. Então, esse creme para pentear eu gostei demais, porque o cabelo seca rápido, não fica com aquela umidade excessiva no cabelo, e ele também não fica com um aspecto ressecado. Então, gente, eu gostei demais da ápice, tá? Só aquele detalhe da gelatina mesmo, porque, para o meu gosto, pessoal, ela poderia ser um pouco mais firme, um pouco mais potente. Mas o creme de pentear, I love you. Certo! Esses foram os produtos que eu utilizei no meu cabelo. Aqui ele já estaria prontíssimo para começar um penteado. Porém, gente, o que acontece? O cabelo... O penteado no cabelo cacheado é completamente diferente, oposto de um penteado no cabelo liso. E o que eu preciso? Eu não posso passar chapa, eu não posso utilizar os mesmos produtos que eu uso para cabelo liso. E o que eu faço para modelar, ou para corrigir, ou para definir ainda mais um cacho, e principalmente eliminar o frizz, né? Fazer com que aquele penteado, ele dure ali a noite inteira, principalmente quando são noivas, as minhas noivas cacheadas, eu preciso garantir durabilidade para elas. E o que eu faço? Usa essa gelatina aqui, gente, da Salon Line, tá? Eu utilizava ela no meu dia a dia, mas eu reparei que com o uso excessivo, ela estava ressecando o meu cabelo. Eu sinto que o meu cabelo, ele fica mais áspero, sabe? Quando eu utilizo. Então eu gosto de utilizar essa gelatina. Quando eu quero ficar com o cabelo solto, por muito tempo, eu passo só nas pontas, tá? Com o cabelo seco mesmo, para que essa ponta não abra, ela não incha. E quando eu faço penteado, gente, é essa gelatina que eu uso. Ela é perfeita, porque ela seca rápido, ela não molha o cabelo. E ali, para poder definir os cachos, na parte de cima, na parte da frente aqui, que sempre eu tenho que deixar um acabamento limpo, essa gelatina me ajuda demais. Então fica aqui a dica, tá? Um produto, uma gelatina baratinha e acessível, para você utilizar quando fizer com seus penteados. Para criar durabilidade, para ficar com acabamento limpo, e um produto muito fácil de usar. Realmente, eu só não estou usando mais ela no dia a dia, porque eu sinto que o meu cabelo, ele sente, principalmente depois que eu comecei a usar os produtos da Apse, né? Que tem uma composição totalmente diferente. Mas, aqui para penteado, uma vez ou outra, para você não ficar na mão, essa gelatina aqui vai ser perfeita para a finalização. E quando você quiser fazer um coque, como que você vai prender? Como que vai criar estrutura? Se o seu cabelo é curto, como é que você vai criar volume? Se o seu cabelo é pouco, se você tem pouco volume de cabelo, como você vai fazer um coque majestoso, lindo e maravilhoso? Vou te responder agora. Sempre que eu preciso prender o meu cabelo, para fazer um rabo de cavalo, ou para fazer um coque alto, baixo, eu sempre uso essa técnica aqui, gente. A infalível gominha amarela de dinheiro, e dois grampinhos na ponta, ó. Então, eu sempre firmo um grampinho primeiro, pego ali o cabelo, dou umas duas voltas, e firmo o outro grampo. Para mim, essa é uma forma muito fácil de firmar, de prender o seu cabelo, sem danificá-lo, sem ficar ali dando várias voltas e voltas numa xuxinha, e depois aquilo embolar o seu cabelo. Então, para mim, é a melhor forma para poder prender, tá? Sem danificar, e sem ter muita dor de cabeça. E tem um outro detalhe também, essa gominha, ela não deixa o cabelo voltar, ela firma o cabelo. Você pode reparar que, dependendo da xuxinha que você costuma utilizar, ou aqueles elásticos, eu falo xuxinha, tá, gente? Aqui eu falo xuxinha, mas eu estou falando de elásticos mesmo, para poder prender o cabelo. Dependendo da quantidade de cabelo que você tiver, ou se o seu cabelo for muito grande, e você precisar prender o seu cabelo, para que ele não fique frouxo, pode ser que com o elástico, a xuxinha tradicional, você não vai conseguir. Mas como essa gominha aqui, ela é de borracha, ela não deixa o cabelo ficar soltando, sabe? Então, é uma boa. Eu uso tanto nos meus penteados pessoais, como para clientes também, tá? Cliente lisa, cliente cacheada, eu sempre uso essa técnica aqui. Usem e depois me contem o que vocês acharam. E como dar volume no cabelo? Como deixar o cabelo maravilhoso, mesmo que ele for curto, ou ele não tiver muito volume? Gente, danos. Essas rosquinhas aqui, que a gente encontra em lojas rede, em loja de acessório para cabelo, de perfumaria, você sempre vai achar. A minha, coitada, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tá toda, olha, tá toda desfiada, tá véia, coitada. Eu nem sei quantos anos tem que eu uso esse danos aqui, gente. Mas ele quebra um galho. E como é para mim mesmo, eu posso reaproveitar várias vezes, né? E o que que acontece? Mesmo o meu cabelo já tendo um certo volume, eu sempre uso, independente se eu fizer um coque alto, se eu fizer um coque baixo, para poder dar mais volume e ficar ainda mais rico. Nas noivas, com toda certeza, eu utilizo também. Principalmente quando elas me pedem muito volume. Eu tive a noivinha da semana passada, a Natália, ela queria um coque majestoso, alto, maravilhoso, super glamuroso. E apesar dela ter muito cabelo, dela ter um cabelo grande, eu ainda utilizei em grandes. Então essa aqui é uma ferramenta coringa para você arrasar no seu penteado, tá? E essas foram algumas dicas mais coringas para você arrasar nos seus penteados. Tanto em você mesma, quanto nas suas clientes. Se você está entrando agora nesse universo dos penteados, e principalmente dos penteados cacheados, aqui no canal tem muito vídeo que você pode maratonar para ter vários insights e várias experiências mesmo. E para ter várias inspirações e tutoriais completos de como fazer quanto penteado solto, quanto penteado com coque. Que coque, gente? Coque cacheados é majestoso e é clássico. A sua cliente vai amar, você vai arrasar. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like e de comentar, tá? E deixa aqui nos comentários também o que você achou dessas dicas, se você tem alguma outra sugestão ou faz de outro jeito. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu adoro interagir com vocês. E se ainda não me segue também no Instagram, me segue lá, é Mayara Andrade Makeup. Eu sempre posto muitos conteúdos, muitas fotos, vídeos, reels de inspirações para vocês. E é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.